Vai com tudo! Vai com tudo! Ai! Minha cabeça! Bora lá! Agora são os digitais! Fecha a porta! Isso! Oi! Oi! Ai! 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 Ai, meu Deus! Calma! 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 Tem como se ativar! Tem como se ativar! Tem como se ativar! Ei! Deixa eu... Não! Deixa eu só se ativar e se desativar isto! Oh! Pronto! Magia! Vai! Como é que eu tenho um truque secreto? Mete a bomba disto tudo! Isso! Ai, Zé, ainda bota fogo em mim ainda! Hahaha! Olha o que que o cara fez! Meu Deus! E agora? O que que eu vou fazer aqui nesse fogo? Raquei o laptop! Ah, porque tu tá aí! Por que tu tá aí um corpo morto? Olha o ai! Ai, mano, tem muito truque! eu quero só o cara tá querendo bater ou a partir na 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 eu quero vai 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 vou te mostrar como é que piloto aqui vai embaixo né e a vai tchau e ainda pegou na ele sem nem ai boa 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 e depois pode tirar isso aí vai ser bonito né ah eu consigo tirar pode deixar lá em baixo sim eu nunca vi um e tem que procurar eu sei onde é que tá era tá aqui para aí deixa eu só pegar neste carro aqui não dá eu quero cá é algo que a gente sabe mas não tá porque eu estou aqui eu roubava logo algum ai ai o cara não respeita a mim lá na pista por ó ó não faz isso não ó não faz isso não ó não faz isso só não faz isso ó ó calma e eu pôr meu tiro boa bora bora tchau Isso! Ai! 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 Bora! Ai! Não vou te lançar então, né? Ai meu Deus! Tá pegando fogo! Ai meu Deus! É agora f*** eu não tenho mais helicóptero não, mano! Calma, eu tenho uma outra solução! É esta malta! Vem! Dá ou não dá? Não! Tchau! Ai! Nós vai achar outra solução! Pronto! Achei! Achei outra solução! Oh! Vem, vem, vem! Ai! Eu vou pilotar! Eu vou pilotar o quê? Bora! Oh! Nós não vai querer ir mais não, oh! 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 Até vou dançar na moto, oh! Eh! Oh! Mano, pare de coçar o bombom aí, mano! É! Eu to com coceira! Ai! Eu to com coceira! Pô! Bora! Não, mano! Bora! Bora! Tá lá o barco! Bora! Vou! Tá bom! Vamos tentar te derrubar! Vamos tentar te derrubar! Ah! Ah! Não, 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 não! Bora! Obrigado! Como é que eu entro, Eva? Não! Não, não, pula! Não, pula! Não, pula! Não, pula! Não!